Beleza, beleza, aqui é o Calistofu mais uma vez com Pokémon Masters e X, cara, se eu fosse você, não perdia esse desafio, cara, olha, a verdade é o seguinte, a última batalha pra mim é a melhor, foi a mais emocionante, a mais difícil, eu tentei diversas vezes pra chegar nesse nível e eu consegui. Deu certo aí, a Cíntia deu trabalho, mas a campeã de verdade superou ela, sem dúvida, sem dúvida, espero que vocês vão lá e vejam todo esse desafio, cara, né, a estreia de Irida, né, Irida finalmente estreando, né, e outros campeões também foram usados, né, até a Cíntia quis participar também desse. Então, veja todos, fica até o final, que eu tenho certeza que a última batalha você não vai se arrepender de ter visto, cara. Nossa, quando eu vi aquilo acontecendo, quando eu, pá, depois eu, pô, tá doido. Foi doideira, doideira. E bora pro vídeo, espero que você curta, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá essa moral aí. E bora lá pro vídeo, o bagulho foi doido, fica até o final, veja até o último segundo, o bagulho é doido. E bora lá pro vídeo, o bagulho é doido, tá 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 doido. E bora lá pro vídeo, tá doido, tá doido. E bora lá pro vídeo, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. E bora lá pro vídeo, tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. E bora lá pro vídeo, tá doido, tá doido, tá doido. E bora lá pro vídeo, tá doido. Então, vamos lá. E aí 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado. E aí O que você não consegue se fazer? Você pode me ajudar? Bem, eu deveria fazer isso. Mas, eu vou fazer isso. Como você disse, você deve fazer isso. Quem vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Você tem que subir. A gente pode ir lá. Agora eu vou fazer isso. Eu tenho que ir lá. Eu vou jogar lá. E aí Então, vamos lá! Então, vamos lá! E aí E aí Então, vamos lá. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. E aí Bom, vamos lá. Tchau, tchau. E aí O que é isso? Então, vamos lá. Tô, mais... Ah... Tô, tê, tê, tê! Legenda por Sônia Ruberti